Maligna, vai secando todo o mal, vai operando, olha aqui, que coisa linda Deus está operando na vida dessa mulher Está operando agora, há uma ação do Espírito Santo operando ela aqui, meu querido Brasil Olha aqui, ela vai operando, a saia vai afrouxar, não vai sentir mais, ela sente muita dor Há um ser estranho dentro dela, vai sair agora, pela grandeza do Deus Altíssimo Pela grandeza do Deus Altíssimo, vai operando agora, vai operando agora Nós estamos em uma atmosfera onde Deus está, nós estamos em uma atmosfera onde os anjos estão aqui E os anjos operam, os anjos guerreiam contra o mal, guerreiam contra as hostes da maldade E nós sentenciamos os demônios às trevas exteriores, nós sentenciamos os demônios às trevas exteriores Olha aqui, vai libertando, vai libertando, olha aqui, olha aqui, forte aqui, olha aqui só Vai libertando, vai atacando tudo, vai saindo tudo da vida dela Vai levando toda a bagagem, toda a doença, todo o mal Começa a operar o anjo, vai levando tudo Começa a abrir aí a barriga dela, começa levando tudo em nome de Yeshua O Deus vivo, o Deus de Israel vai libertando essa mulher agora Vai agindo, vai agindo, vai agindo na vida dela Vai acontecendo a operação espiritual na vida dela Olha o anjo balançando toda ela aí, operando toda ela Vai sair no mal, vai sair nessa obra maligna Vai sair nesse bioma, vai sair nessa legião Ela tem há mais de 15 anos esse mal ainda detectado Vai saindo todo esse mal da vida dela aqui Olha aqui, apóstolo Jair, a área que você gosta aqui da libertação A área da cura aqui, ajuda aqui a interceder aqui Vem cá, vem interceder aqui também Vem agir, lá rabachou aqui Isso também é uma área da libertação aqui Operando 15 anos, 15 anos Com ataque de limônio 15 anos com nódulo aí Deus operando a libertação Vai operando, nós pedimos que o anjo operasse E está havendo aqui uma ação de Deus na vida dela Está havendo uma ação de Deus na vida dela aqui Mais alguém aqui, mais alguém que vem pra cura A senhora, deixa a senhora ser operada Quer ministrar nela, poxa Jair Quer ministrar nela, fica à vontade Deus, estou querendo por você, meu bispo Ministrar Vocês podem ministrar nela, na moça O que a senhora tem? Tem um pedaço na sua pele Aí meu pé tem que encher Cada um peixe O pé enche o pé do peixe E aí só tem dois Como é que a senhora chama? Adriana Adriana? Tira as cadeiras Olha pra mim Adriana Só tem dois os pés Tira a glória a Deus Posso pisar com o meu pé Jesus Satanás está debaixo dos nossos pés Aleluia Satanás está debaixo dos nossos pés A dor, a enfermidade Saia de você agora Saia de você agora E tem uma unção também de operação O meu Deus tem o papel de peixe Papel de peixe Papel de peixe Ajuda a segurar Abra a tua boca Papel de peixe Segura a ela Papel de peixe